Ô Jonas, vamos gravar aqui um hino do Inário que eu amo demais. Eu amo todos os hinos do Inário. O 413, o antigo 119, que hoje é o 247, e outros tantos hinos que eu amo demais. Eu senti aqui de nós gravar o hino 413, Foi por mim que morreste. Vamos gravar ele? Muito bonito demais. Então vamos lá. Foi por mim que morreste, Jesus, Redentor, Por amor para dar-me a fé. Vem, Deus, que me livra do mal, ó Senhor, E conserva-me sempre de pé. Ao Cordeiro de Deus sempre glória darei, Pois dos céus veio para salvar. Ao meu bom salvador, sempre exaltarei, Santas bênçãos me faz desfrutar. Pelo teu sacrifício, Jesus, Redentor, Me abriste o caminho dos céus. Dos pecados lavaste, Minha alma, Senhor, Comunhão tenho agora com Deus. Ao Cordeiro de Deus sempre glória darei, Pois dos céus veio para salvar. Ao meu bom salvador, sempre exaltarei, Santas bênçãos me faz desfrutar. Bom Jesus, por teu ato, Sublime de amor, Me trouxeste de Deus o perdão. Levarás minha alma ao lar de esplendor, Onde receberei galardão. Ao Cordeiro de Deus sempre glória darei, Pois dos céus veio para salvar. Ao meu bom salvador, sempre exaltarei, Santas bênçãos me faz desfrutar. Ao meu bom salvador, sempre exaltarei, Santas bênçãos me faz desfrutar. Glória a Deus, toda honra, toda glória é teu nome, Senhor.